Você está assistindo a WebTVY de Minas para o Mundo. Vem a saborear as delícias do restaurante Puro Alho Jardim. De segunda a sexta, buffet livre por apenas R$ 18. Toda quinta tem festival de massas a partir das 20 horas por apenas R$ 14. E na sexta, uma noite de comida de boteco a partir das 20 horas por apenas R$ 14. Temos preços especiais para estudantes durante o almoço e preços especiais para mensalistas. Venha para o restaurante Puro Alho Jardim, com a Padre Galhaque 34, ao lado da APAI, bem no centro de UBAR. Telefone 3532 8090. Programa Câmara em Foco, segunda-feira, 25 de março de 2019. Eu falo agora com o vereador Pastor Darcy. Vereador, toda reunião tem que ter assunto da Copasa. E dessa vez eles falaram que estão plantando árvores, que tem barragem. E o senhor discordou. Talvez até nessa segunda-feira, dia 25, eu me esqueceria da Copasa. Mas eles provocam, né? Manda uma nota para cá, mentirosa, infundada, que não corresponde com a realidade. Existe uma frase muito bonita, contra fatos não existe argumento. Entendeu? Mas este fato aí não existe. Plantar muda. Quem plantou um pouquinho foram alguns prefeitos. Copasa nunca plantou uma árvore. Barragem, nem barraginha, nem nada. Se existe buracos por aí na serra, são buracos que eu subi lá e vi. Não tem água armazenada em lugar nenhum. Só pegando um drone para buscar água nas nuvens. Porque aqui na terra, aqui em Ubar, não tem nada. A Copasa esqueceu durante quatro décadas de plantar água. Só plantando água é plantando árvore. Plantando árvore tem água. E não fizeram isso, não fizeram o dever de casa. Estamos aí no grande prejuízo. Citei Extrema, porque nós fomos lá. Extrema está vendendo água para a Baixada Santista. Que orgulho para Minas Gerais. Uma história dessa, tá? E na reunião passada de segunda-feira, o senhor informou para a gente que entraria com pedido de segurança nas escolas. O senhor informou que a gente poderia cobrar. Mas o senhor não fez o pedido? Exatamente. A assessoria está vendo que maneira vai montar esse pedido, entendeu? Embasado em leis e tal. Não deu tempo de montar. Mas segunda-feira que vem teremos aqui, tá? Então segunda-feira sem foto vai ter esse pedido. Ok. Pastor Darcy, muito obrigado por falar com a gente. Nada. Estamos aí às ordens, tá bom? Um abraço. Você está ligado na WebTVUI. Siga-nos pelo Facebook, webtvui.com.br Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBAI Região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho